Estou agora, mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu te amo, pra uma vida é dura, mas já não me importa Basta poder te ajudar, eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô te esperando, ver se não vai demorar E every time I see you falling I get down on my knees and pray I'm waiting for the final one in you Say the words that I can't say I feel fine and I feel good I'm feeling like I'm never sure And every hand is awake I just don't know what you say Why can't I be yourself, I said I'm not sure that this could be me I don't think you do what you see I imagine it to yourself That if I had someone else I don't know what you seem to be I don't think you do what you see